O mar sempre inspirou filmes, músicas e as mais indescritíveis sensações de liberdade que o ser humano possa experimentar. Uma imensidão azul que, ao som das ondas, do vento e das gaivotas, hipnotiza os sentidos e nos faz sonhar. Balneário Camboriú, uma cidade que chama a atenção pela beleza, prosperidade, qualidade de vida e diversidade cultural. É perfeita para quem aprecia as mais variadas formas de lazer. Por toda a orla, há diversos bares e restaurantes para todos os gostos e paladares. Baladas e choperias também são uma atração à parte. Tudo isso com total segurança e atendimento qualificado para um público exigente. Seja o capitão do seu destino e realize o desejo de viver ao lado do mar. O Marina Beach Towers é o mais arrojado empreendimento de balneário Camboriú. Não só a arquitetura contemporânea de suas duas torres chama a atenção. A maior surpresa deste projeto fica por conta da marina exclusiva na face sul. É o único de balneário Camboriú que oferece até seis vagas, quatro na garagem e duas na marina. O seu sonho de ter a sua embarcação a alguns andares da sua casa agora é realidade. As duas torres estão ligadas por elementos horizontais, quebrando a verticalidade e dando movimento à arquitetura. Um dos elementos é uma caixa de vidro no meio do edifício, de frente para a marina e a rua 3.700, sendo também um salão de festas panorâmico. As sacadas têm designs diferenciados e contemporâneos. A fachada sul fica de frente para a marina, a norte para a rua 3.700, a leste para a praia e a oeste para a BR-101. Cada uma delas planejada para valorizar os apartamentos e a arquitetura do empreendimento. A planta consiste em três ou quatro suítes. Home office, home theater, sala de estar, jantar, cozinha, lavanderia, dependência de serviços. A suíte master possui um banheiro amplo com hidromassagem, que pode estar integrada ao quarto e sacada para o convívio do casal. A cozinha pode ser integrada à sala, criando um grande espaço gourmet. As salas de estar e jantar são iluminadas e amplas, localizadas de frente para grandes e ventiladas sacadas com churrasqueira. O magnífico pavimento térreo foi projetado pleno de entretenimento e espaços integrados para sua família. Com 4.300 metros quadrados, a área de lazer contempla diversos ambientes, como o espaço gourmet, completamente equipado e decorado nos mínimos detalhes. Piscinas, salas de cinema, sala de jogos, academia, mini-golf, bar, sauna e um divertido playground. Ao longo da marina, um deck coberto com pergolado de madeira, todo iluminado, acomoda charmosos lounges para apreciação da paisagem e espera de barcos. São espaços confortáveis de estar e contemplação, de onde também é possível apreciar as piscinas e o movimento da marina. O Marina Beach Towers é exclusivo, como você, que merece viver as coisas boas da vida. Um de seus maiores diferenciais é o serviço completo de marina, como colocação e retirada de embarcação no mar, limpeza e manutenção. São 5.000 metros quadrados de marina, com 16 vagas molhadas e um pátio de manobra de 2.000 metros quadrados. Tudo para seu conforto nos seus melhores momentos da vida. O Marina Beach Towers é um projeto da Mendes Sibara, que faz parte de um grupo empresarial com mais de 30 anos, que constrói empreendimentos diferenciados, oferecendo qualidade de vida e respeitando o meio ambiente. A seriedade da construtora, a planta integrada, o respeito à natureza e a apreciação pelas boas coisas da vida são o objetivo deste novo empreendimento, que vai valorizar ainda mais a região e colocar Balneário Camboriú nos padrões internacionais. O Marina Beach Towers O Marina Beach Towers